Bom dia Jatoce, bom dia ouvintes, estamos aqui participando da Feira da Mulher em parceria com a equipe da saúde, equipe de assistência social, o pessoal do sindicato rural também está aqui presente nessa feira. Estamos aqui homenageando todas as mulheres do nosso município. Estamos também com artesanatos aqui ofertados para todas as mulheres que virem aqui nessa feira hoje. Tem também oficina de maquiagem, oficina também de manicure para prestar serviços a essas mulheres que virem aqui presente nessa feira. Bom dia Jatoce, bom dia ouvintes, bom dia mulheres. Bem, esse ano estamos aqui na Praça da Matriz com a organização desse evento referente ao mês da mulher, que foi dia 8 de março, mas a finalização será hoje. E estamos contando aqui com todo esse espaço, com as secretarias, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Meio Ambiente, a agricultura, a saúde, enfim. E no nosso estande aqui da assistência social, temos três espaços. O primeiro espaço consta com CRAES e CREAS, dando as indicações de atendimento. O segundo espaço é do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é artesanatos em gerais. E o terceiro espaço é estética, maquiagem, manicure e a parte de corte de cabelo. Então, é um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez e vamos nessa!